e boa noite pessoal tudo bem galerinha tô aqui para fazer para vocês um vídeo muito top tá bom acabei de voltar aqui da igreja pessoal pessoal pediu para fazer uma lava uma alavancagem aí tá bom para quem não sabe só só para esclarecer para você tá gente começou a banquinha no sábado passado sem ser de sábado sábado passado sete dias atrás oito dias atrás com 50 reais tá bom eu sempre começa uma banca pequenininha eu vou alavancando ela a gente tá em 915 já tá pessoal eu creio que lá para o lá para segunda para segunda semana e sempre vai sacar aqui na quinzena tá bom eu creio que na quinzena que vai ser no sábado já consegui bater mil e pouco aí para poder sacar tá bom mas hoje fazer uma alavancagem pessoas usando apenas esses 15 acho que a gente já tem aqui tá bom vai tentar alavancar esses 15 vamos ver até onde a gente consegue ir pessoal tá bom então já deixa seu like aí se inscreve no canal ativa notificações para ajudar beleza vamos embora a gente vai começar com 15 pessoal a ver a gente consegue chegar beleza vai dar bom não sei pessoal pessoal a gente também o terceiro lembrando ou seja já tá bem interessante colocar um alertinha aqui a gente tá em otc pessoal então até você tem que ter um pouquinho mais de cautela né vocês sabem disso mas vamos lá pessoal em tudo aqui é trazer conteúdo para vocês tá bom já começar com 15 anos porque eu tinha 15 reais de banca e vamos tentar alavancar esses 15 reais aí beleza vamos só delimitar umas áreas bem interessantes aqui tá bom pessoal você é novo no canal eu trago bastante conteúdo tem um aqui na live toda segunda quarta e sexta aonde eu pego com os meus com as pessoas também então se você quiser pegar umas entradinhas com a gente aí quiser tá operando ganhando dinheiro pessoal semana passada a gente finalizou 11 a 0 nas lives tá bom a gente fez 4 a 0 segunda fez 3 a 0 e quarta e fez mais 4 a 0 na sexta tá bom então finalizou placadas lives aí a gente nasou placadas lives 11 a 0 tá bom aqui pessoal se ela der um pipe de alta que primeiro eu vou pegar uma entradinha a primeira entrada vai ser aqui se der bom a gente continua se der ruim a gente já para lembrando que tá alavancar banquinha com apenas 15 reais tá bom aqueles 15 acho que tem de gordurinha lá dos 900 só espera um pipe dela aqui para a gente vamos só dar o meu pipe dei opa ainda peguei uma ó pessoal peguei uma sacanagem aqui da corretora que ela me jogou no delezinho safado mas aparentemente vai dar aqui tá bom ela já chutou ali para baixo então nossa primeira entradinha pessoal ela dando um pipe desse aqui já vitória cantada cara entendeu não tem nem porque discutir mais cresceu virou deu pipe pessoal pessoal que esses que são meus alunos da mentoria sabem com essa estratégia tá bom a primeira entradinha já foi a gente vai ganhar 13 a de lucro aí deixa só finalizar para nós sete seis cinco quatro três dois um pessoal que a gente já entra já senta aí o dedo tá bom achou uma oportunidade boa vamos lá ver 15 a gente pegar aqui o bloco de notas aqui para gente não pega a calculadora só para a gente ver qual vai ser nossa próxima entrada pessoal o papai convite a gente consegue chegar pessoal lembrando 15 a gente vai alavancar 15 reais tá bom então tem 15 mais 13 reais e 16 13,06 vai dar um total 28 reais pessoal nossa próxima entradinha vai ser com 28 reais tá bom então vamos lá colocar 28 reais aqui vamos ajustar aqui os outros também para 28 reais primeira entradinha foi um sucesso vamos ver aqui também você quer mais para trazer conteúdo para vocês pessoal para vocês verem que dá sempre alavancado com valor baixo tá bom 28 vamos embora vamos só procurar uma oportunidade interessante para a gente aqui agora pessoal se você é novo no canal se inscreve tá bom ative as notificações aí e se deus quiser esse canal vai te ajudar bastante tá bom ó pegando ele me toma que a zoninha mais básicas aqui de movimentação lembrando ao terceiro a gente opera mais fluxo pessoal é aquilo que ela vai dar na hora para a gente beleza olha aqui tá interessante foi aqui que a gente pegou o índio agorinha né tá em cima de um suporte aí esse suporte tá bem bravito vamos marcar se ela romper suporte a gente pega uma entradinha e até o momento não tá numa zona confortável para a gente precisa sempre de um rompimento e a tendência dela tá bom vamos ver o que a gente acha aqui nada 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 tá respeitando suporte até o momento tem mais uma linha de simetria interessante aqui atrás a gente consegue marcar também vamos ver pessoal ó já tá a gente entrou com 15 pessoal trabalhando a gordurinha tá bom estamos com 928 a gente vai trabalhar essa gordurinha aí vinte e oito reais de entradinha agora será que a gente bate os mil pessoal vamos ver se a gente consegue bater os mil reais aí com esses 15 reais aí ó simetria interessante aqui pra gente olha só essa simetria foi muito interessante já tem um alertinho lá embaixo vamos ver como é que ela vai movimentar a gente consegue fazer alguma coisa aqui tá com negação 7 segundinhos 6 5 aqui era um gatilho interessante porque ela não voltou lá totalmente então espera sempre a próxima novela sempre com paciência pessoal se você for alavancar tem que ter paciência pra não fazer besteira tá bom tem que analisar bem observar vamos ver olha aqui tá interessante esse padrão pessoal repara que ela movimenta depois fica paradinho olha deu uma esticada interessante agora se ela for buscar em cima a zoninha a gente vai pegar uma reversão pra próxima vela vamos ver tem uma zoninha muito boa aqui porém vai trocar a vela agora trocou nasceu próximo o padrão dela de reversão tá respectando então pronto achamos aqui pessoal euro sd ó euro sd a gente vai esperar um pipzinho dela voltando vamos ver se ela consegue voltar ali pra gente 36 segundinhos chutou jpy também bateu lá hum ó peguei uma compra aqui do jpy peguei um delayzinho ainda pessoal esperando uma retração dela mas eu creio que ela ainda vai retrair é uma zona muito boa e lembrando ela tá numa simetria geralmente no nível de simetria ela respeita bastante tá bom a gente pegou um delay aí foi bem safadinho a gente espera finalizar aí tá bom vamos acreditar na nossa análise beleza falta 20 segundinhos tá na briga vai não vai 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 não vai mas eu creio que vai dar bom aqui ainda pessoal é paciência cara 14 segundinhos 13 volta de última filha só pra dar aquela alegria pra gente aquelas surpresinhas é isso minha filha respeita respeita gerenciamento respeita análise pessoal segunda entradinha finalizando agora tá bom deu top 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 tô fazendo alavancagem pessoal eu não curto alavancagem tá bom porém o pessoal eles pedem pra mim fazer alavancagem então tô fazendo alavancagem aqui pra vocês tá bom eu digo assim que alavancagem é só pra quem já tem mais conhecimento no mercado tá bom pessoal quem já consegue operar já tem uma consistência e tal pra também já também consegue perder dinheiro tá bom então segunda entradinha aqui pra gente com 15 reais a gente começou com 15 pessoal 15 reais a gente já tá em 52 aí tô na segunda mão vamos pra terceira mão agora vamos ver aqui cadê nossa calculadorinha 28 reais mais 24.39 24.39 eu não curto tá bom é só fazer alavancagem assim mas vou fazer aqui pra vocês como intuito de entretenimento beleza e também um pouquinho de conhecimento né pessoal tô explicando as entradinhas pra vocês aí 52.45 é uma entradinha de simetria bem interessante ela ainda tentou trollar a gente por conta daquele daquele por conta daquele paviozinho aqui que ela chutou e voltou mas conseguiu pegar numa zoninha muito boa é 52.45 é isso mesmo só confirmar aqui mais uma vez exatamente nossa próxima entradinha vai ser com 52.45 tá bom então vamos ajustar aqui pra gente 52.45 beleza pessoal quem faz alavancagem pessoal tem sempre também que saber a hora de parar tá bom nunca pode fazer mais do que deve minha filha tá chorando lá vamos ajustar aqui os valores 52.45 pra uma caminha pronto 52.45 52.45 52.45 e a última aqui 52.45 pronto pessoal vamos embora vamos pra terceira entradinha pessoal lembrando a gente já lavou 15 reais a gente já tá 30 reais aí tá bom por isso que eu falo pessoal alavancagem é pra quem tem mais conhecimento tá bom pra saber o que vai fazer na hora aqui ó essa movimentação que foi interessante pra mim tem uma negação de baixo aqui tem as união de suporte pra querer buscar já vem coloca uma alertinha se ela for lá em qualquer momento ó pessoal também o eu já tô pedindo que tá interessante só precisa esticar lá pra mim se ela esticar a gente pega uma entradinha pra retração tá brigando até o momento e pessoal lembrando se der ruim se der bom oposto aqui tá bom eu sou muito sincero eu gosto que vocês vejam que o mercado ele não é tão fácil como muita gente prega muita gente diz tá bom mercado pessoal nem sempre você vai ganhar uma hora você vai pegar seus top você vai ter que parar porém o importante é sempre você ganhar você perde tá bom você sempre tem o resultado melhor tipo perde 3 entradas mas ganha 6 ganha 10 entendeu vamos lá pessoal terceira entradinha vamos ver só precisa achar ela eu sempre recomendo pessoal quem for alavanca tipo alavanca 3 3 entradinhas aí volta para 0 porque você já segura seu lucro tá bom a gente tá o que tá mais uma entradinha para bater os mil reais já a gente começou com 15 reais uma entradinha olha só o jpy é só esticar ali embaixo para mim amazonia muito muito boa para retração se ela não romper vai respeitar eu creio bastante então só precisa dar esticadinha para a gente vamos ver tem 10 segundinhos 6 segundinhos vai não vai vai não vai vai não vai acabei de voltar da igreja pessoal vou ver esse vídeo aqui bem rápido para vocês tá bom como amanhã eu não vou ter tempo para gravar vídeo para vocês então já estou gravando hoje para deixar tudo preparado tudo acertadinho beleza ainda quer ir lá não foi deixa seu like pessoal que ajuda bastante tá bom comenta aqui embaixo quem você acha do vídeo deu para aprender alguma coisinha olha o jpy foi lá cadê cadê ó eu já já rompeu então a gente vai ficar de olho nela se tem alguma região que ela pode estar querendo buscar ali o único problema dessa entradinha ficaria para a próxima vela não sei se a próxima vela vem corrigindo ela já nasceu agora pode continuar uma tendência de baixa aí então não estou seguro nessa entradinha eu não pego tá bom pessoal opa eu no gpb ficou interessante vamos ver se ela consegue esticar lá em cima até agora nada ó isso aqui é perigoso por isso que eu falei para vocês não peguem aqui porque ela esticou na próxima vela a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima pessoal então deixa ela rolar e vamos caçar outra entradinha para a gente aqui será que vai dar bom pessoal comenta aí embaixo será que vai dar bom nossa alavancagenzinha com 15 reais já pensou você já pensou você com 15 fazer 100 vamos caçar pessoal tem que ter paciência qualquer coisinha eu corto um pouco o vídeo aí eu acelero para vocês poderem acompanhar certinho tá bom olha aqui nosso histórico está dessa formita ó a gente pegou primeira entradinha aqui segunda entradinha a gente está buscando a terceira agora tá bom olha só pessoal já tem uma simetria aqui interessante já consegue marcar essa simetria talvez consiga fazer alguma coisa lá só deixa ela ali para a gente dar uma zóiadinha olha o GPB também está interessante mas ainda não esticou lá os outros ativos estão sem opa fechou um ativo aqui deixa eu ver olha o JPY o PSD o PSD que a gente fechou aqui ó vai ou não vai está segurando está só no 2G pessoal se as velhinhas que vocês veem muito parada geralmente ela está no 2G então ela fica segurando a movimentação aí vamos ver ó o problema dessa entradinha que ficaria para a próxima vela já até foi lá a próxima vela não é muito confiável pessoal ainda mais em OTC tá bom em OTC prioriza a entradinha para a mesma vela que pelo menos eu tenho um controle do que ela vai fazer agora para a próxima vela ficou um pouquinho complicado a gente discernir o que ela pode fazer ou não vamos esperar a trocação dela aqui tô com um pouquinho de sono já acabei de chegar da igreja tava cansado eu vou gravar um vídeo aqui para deixar preparado para amanhã ó tá interessante agora aqui se ela for já vou colocar uma alertinha aqui a gente vai pegar uma entradinha para a retração se ela encostar lá aqui ainda tá em briga aqui nada aqui chutou aqui tá querendo voltar mas nada ainda também tem que ter paciência pessoal opa tem simetria aqui embaixo também não foi EuroGPB esticou lá por entrar para a próxima vela tem zoninha mais lá em cima também pessoal OTC é muito fluxo tá bom então por isso que eu não tô marcando tanta região assim porque oTC a gente trabalha mais fluxo tá bom pessoal deixa o salve e comenta alguma coisa embaixo tá bom o que você tá achando se você já é meu aluno na mentoria se você faz parte do meu canal muito tempo comentei também Dinho já acompanho há tanto tempo só para me saber beleza para ter um feedback bom aqui o canal a gente quer mais uma entradinha top aqui ó todas estão deixando retração aqui então fica um pouquinho arriscadinho de pegar ó aqui tá interessante o euro sd pessoal só para você esticar ali para a gente ela esticou nessa zona de simetria deixa eu pegar uma vendinha top ó se tem simetria tanto de pavio quanto de corpo nove segundos minha filha vai lá seis cinco quatro ó pegamos ela subiu um pouquinho aí mas eu creio que ela vai retrair pessoal tá bom tá uma simetria boa aqui ó já deu retração dela pessoal eu manjo muito em padrão de retração tá bom a minha mentoria eu ensino bastante sobre isso pessoal acho que meus alunos sabem sobre isso eu digo assim que é algo que funciona bastante 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 ela tentou romper um pouquinho ali ó mas ela respeitou o padrão dela de simetria entre vela simetria entre pavio simetria entre até movimentação de média móvel tá bom seis segundinhos cinco cinco quatro quatro três dois um finalizou pessoal a gente começou com quinze reais tá bom e fomos pra deixa eu ver ó falta dois reais pra bater mil pessoal de quinze reais pessoal pra noventa e oito tá bom noventa e noventa e oito reais de lucro já alavancando quinze reais tá bom então pessoal só pra finalizar feio o vídeo pra gente fechar pra gente fechar mil reais de banca vamos fazer o seguinte a gente vai dar uma entradinha com dois reais só pra fechar mesmo bonitinho eu sempre indico pessoal quando você já tá de meta batida não tem porque você dar entradinha com o mesmo valor tá bom você reduz o valor só pra fechar o valor bonitinho aqui eu digo isso porque eu já perdi bastante dinheiro pessoal às vezes tentando bater a metinha eu até perdi entradinha bonitinha também vamos caçar pessoal é onze é onze quarenta e oito da noite tá bom tô num domingo aqui eu não opero num domingo pessoal geralmente no domingo eu não opero mas tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês tá bom ó três entradinhas aqui começamos com quinze reais foi pra vinte oito foi pra quarenta e cinco três ruins aí eu digo assim pessoal que o ruim da alavancagem que uma hora você vai pegar um loizinho entendeu então bateu meta de verdinho a gente pega uma entradinha ó peguei pegar pra volta desse padrão dela de baixo aí lindo 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 pessoal vamos ver como é que ela vai finalizar né pessoal que é meu aluno já manja desse padrão aqui pessoal ensino bastante cara se você aprende isso você vai ganhar praticamente em todas as operações não em todas pessoal também você não é nada milagroso mas a maioria você vai ter um tá bom então volta 16 segundos pra vamos ver 8 7 6 5 pessoal espere sempre um gatilho tá bom eu ensino tudo isso nas minhas lives pessoal tá bom então se você não faz parte do canal ainda se inscreve ativa as notificações tudo jóia tá beleza pra você sempre tá acompanhando a gente vamos ver pessoal banquinha caraca pessoal banquinha foi pra mil reais redondo pessoal mil reais redondo cara tá bom eu vou finalizar o vídeo aqui pessoal intuito que eu queria eu já fiz pessoal já finalizei a gente começou com 15 reais e fez aí 95 de lucro em alavancagem beleza 98 de lucro em alavancagem beleza abraço pra todo mundo Deus no coração pessoal amanhã já tem live no canal então se inscreve de notificações beijo no coração abraços pessoal tchau tchau tchau